Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não deis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Serginho, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Encaminhando o projeto de lei número 61 de 2012, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a PAI de Aguaí, para a realização de serviços de saúde. Encaminho o referido projeto de lei às comissões de Constituição, legislação, justiça e redação. Ofício do Executivo. Encaminhando o balancete do mês de setembro de 2012. Coloco o balancete à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Governo do Estado. Casa Civil. Resposta à moção número 19 de 2012, de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês, que solicitou o cumprimento do artigo 26 da Lei Complementar, número 1151 de 2011, que estabelece a constituição de grupo de trabalho integrado por representantes dos poderes executivo e legislativo para avaliar possibilidades de valorização das carreiras de investigador de polícia e escrivão. A referida resposta encontra-se à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de aplausos número 103 de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. A família Gonçalves, pelas festividades realizadas em comemoração ao Dia das Crianças. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 358 de 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicito ao Executivo interseção junto à empresa Vale FCA para a devida limpeza de toda a extensão da linha férrea na área urbana do nosso município. Encaminho a indicação ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Passaremos, então... Poderia dar o intervalo de cinco minutos? Pois não, concedido, então. A sessão será suspensa por cinco minutos. A sessão será suspensa por cinco minutos. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 101 de 2012. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Edivaldo Rodrigues da Silva. A moção de pesar número 101 de 2012 para o falecimento do senhor Edivaldo Rodrigues da Silva está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Cezinha e doutor Adalberto. Moção de pesar número 102 de 2012. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Alamir Favoreto. A moção de pesar número 102 de 2012. O senhor Alamir Favoreto está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Adalberto e Cezinha. Passaremos agora as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Serginho. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvintes da internet. Na verdade, eu queria pedir o conhecimento do vereador Amaury, se ele puder me passar. Que essa semana, vereador, eu estive numa reunião com alguns comerciantes e se demonstraram preocupados com o final do ano, com a segurança da nossa cidade. E na sua presidência foi feita uma devolução da Câmara, de 287 mil aproximadamente, para que se instalasse câmeras de segurança nos locais indicados, onde possa manter a segurança da cidade. Então, o pessoal gostaria de saber se realmente vai ser instaladas essas câmeras, se você tem conhecimento, o que pode nos dizer. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Amaury. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes. Boa noite, futuros vereadores. Odeia da Chaca, Mineirinha do Mato Seco. Prazer em ter vocês aqui com a gente, senhoras e senhores e ouvintes da internet. Vereador, veja bem. Com relação a esse assunto de segurança, eu, quando presidente dessa Câmara, aliás, eu tenho orgulho de falar isso, eu devolvi para os cofres públicos quase na casa de 290 mil reais. Um pedido meu, que foi feito para o doutor Gutenberg, quando da devolução desse recurso, fosse que, para que uma parte desse dinheiro fosse investido na instalação de câmeras de segurança. A gente percebe aí na mídia que muitos crimes são desvendados através das câmeras de segurança. Eu acho interessantíssimo a instalação de câmeras de segurança aqui na cidade. Principalmente na área central, onde tem as instituições financeiras, onde tem volume, fluxo de dinheiro maior, onde tem o comércio, em todas as rotas de fuga da cidade, ou seja, todas as saídas do município que dá acesso para a rodovia. Eu acho que seria interessante também ter câmeras de segurança monitorando cada veículo que entrar e cada veículo que sair dessa cidade. E a intenção também, e a ideia, é para que essas câmeras de segurança sejam monitoradas através de uma tela de LCD, com base na guarda municipal, que são as pessoas incumbidas em zelar pelo patrimônio público, e também com uma tela de LCD na polícia militar. Esse pedido foi feito para o doutor Gutenberg. Acredito, sim, na possibilidade de colocar isso em prática. Eu, quando presidente dessa câmara também, nós fizemos aqui uma audiência pública no que diz respeito à segurança da cidade. Muitas pessoas, na época, não concordavam, mas veio aqui o delegado, veio aqui o comandante da guarda municipal, teve aqui presente nessa casa de leis também o comandante da polícia militar, onde ficou caracterizado que o crime em Aguaí, considerando o índice de criminalidade que tem em toda a região, estava num patamar, num percentual aí, tranquilo. Algumas pessoas não concordavam com isso, porque existem algumas deficiências que a gente não pode generalizar, são algumas coisas localizadas, alguns furtos que acontecem no comércio por repetidas vezes, talvez até por uma vulnerabilidade do próprio comerciante de também não colocar a segurança ali no local onde ele atua. Mas, resumindo, estava de uma forma razoável a segurança na cidade no exercício de 2011. Eu acredito que essa câmara vai ajudar sobremaneira a segurança na cidade. Eu, particularmente, sou um vereador que defendo essa ideia, tive essa ideia quando presidente da câmara, e pedi para que parte do recurso que foi devolvido para o doutor Gutenberg fosse canalizado para esse fim, para colocar em prática isso. Eu acredito piamente nessa possibilidade. Vou falar com o doutor Gutenberg, agora no decorrer dos dias. Nós estamos num momento de transição aí, em função dos resultados das eleições. Quero aproveitar para parabenizar os vereadores eleitos aí, para o próximo mandato. Tenho convicção de que faremos um mandato em pró dessa cidade, independente de ser situação ou oposição. A oposição vai existir e sempre existirá no país, em todos os escalões da política. E vocês podem ter certeza, ouvintes da internet, as pessoas que estão aqui ouvindo. Independente desse vereador que vos fala ser situação ou oposição, sempre serei a favor do desenvolvimento da cidade, a favor da justiça social no município, a favor da geração de emprego nesse município e trazer melhorias para esse município. Todo projeto que vier para essa Casa de Leis, que tiver finalidade de trazer melhoria direta para a população, com certeza terá meu apoio. Está ok? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado por assistir.